Agora, meu filho vai tomar aquela manta gostosa, tá ligado? Vai tomar aquela manta Vai, vamos lá, vamos lá, peraí, peraí Vai, vai Ai, meu foda É tudo a foda, não só Ah, tem que falar isso agora É isso aí Vai, 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 vai É, é Não vai, vamos lá Vai, vai, vai Ah, ah 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 Ah